Boas-vindas a você que está com a gente aqui no podcast Mundo Afora. Eu sou Alexander Grunvaldi, estou aqui ao lado dos meus colegas, também jornalistas especializados em automobilismo, Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, para comentar mais um fim de semana sobre os pilotos brasileiros que competem nas pistas do mundo inteiro, que competem mundo afora. Esse é o nosso episódio número 57 e eu lembro a você que esse podcast é um conteúdo associado ao site F1 Mania e eu convido você a acompanhar as notícias lá no site f1mania.net e também a seguir redes sociais do F1 Mania. Procure lá no Twitter, no Instagram, no Facebook por site F1 Mania, para você ficar por dentro de tudo. No final desse episódio a gente também vai falar do nosso cardápio de podcasts, porque tem muita coisa boa para você. Bom, o nosso tema aqui é brasileiros que competem no automobilismo internacional. Esse é o nosso recorte aqui desse nosso podcast, porque o automobilismo ele é muito amplo, ele é muito plural, ele tem muita categoria pelo mundo e felizmente a gente tem muito piloto andando forte nessas categorias. Inclusive sobre duas rodas, quatro rodas e duas rodas, automobilismo e motociclismo. Leonardo Masson, o episódio de hoje inclusive, a gente vai começar falando sobre o principal piloto brasileiro da atualidade nas duas rodas, o Eric Granado, já está aí de olho nesse título da Moto E. Salve Léo! Fala Grum, fala Filipe, eu a você que acompanha mais um episódio do Mundo Afora, pois é Grum. Com o perdão do trocadilho, o Granado explodiu lá em Assem, na Holanda, né? Conseguiu a segunda vitória dele na temporada da Moto E, se colocou na disputa do título e a gente vai falar dele logo mais. Trocadilho é bom, com vitória é melhor ainda, então está perdoado. A gente fala bastante aqui sobre Endurance também, outro assunto que a gente aborda muito aqui no podcast Mundo Afora. E Filipe Giacomelli, a nossa geração atual no Endurance, toda semana tem notícia boa a respeito, né? Então, nesse fim de semana que passou, a gente teve pódio e teve vitória brasileira e já já, no próximo fim de semana, a gente já tem mais uma etapa dessa turma que está competindo lá na Insa. Seja bem-vindo, Filipe. Fala Grum, fala Léo. Grum, eu sou setorista de Filipe, né? E hoje a gente vai falar do Fraga. Ele está com 100% de aproveitamento na Insa e olha que foi um fim de semana bastante cheio para ele. Correu em duas categorias diferentes e a gente vai falar dele daqui a pouquinho, junto com os outros brasileiros. Aquele Augusto, né? E os outros dois Filipes, o Nasser e o Derani. É isso, Augusto Farfus, no caso, que é outro piloto brasileiro que tem um currículo fantástico no Endurance, já ganhou várias provas clássicas e Pipo, o Derani e o Felipe Nasser que fazem uma dupla fortíssima na principal categoria da Insa. A gente vai falar disso, vai falar também sobre Rafa Matos vencendo e liderando o campeonato na Trans Amn. Que campeonato é esse? Você não conhece, então fica ligado aqui porque hoje você vai conhecer. Também a gente vai falar sobre o primeiro pódio do Hélio Castro Neves na SRX, outro campeonato novo que estreou nessa temporada aí. A gente ainda vai falar de Bruna Tomazelli na W Series, brasileiros rumo à Fórmula 1, enfim, um cardápio recheado para você. Então, aperta os cintos porque está começando mais uma viagem mundo afora. A nossa viagem começa pela Europa, porque a nossa primeira parada é em Assen, na Holanda. A famosa Catedral da Velocidade, uma pista super clássica para o motociclismo mundial, onde o Eric Granado não apenas fez a quarta pole position da temporada na Moto E, como também venceu pela segunda vez nesse ano e isso fez com que ele entrasse de vez na briga pelo título. Antes da gente falar sobre esse campeonato, sobre essa etapa, a gente vai ouvir o Eric Granado, que saindo da pista com o troféuzinho ao lado ali no banco do carona, mandou uma mensagem para a gente. Fala, Eric. Fala, pessoal. Tudo bem? Estou aqui no carro já, indo para o aeroporto. Olha quem está aqui do meu lado, olha. Mais um, segundo troféuzão de P1 esse ano. Muito feliz, muito contente com o nosso resultado desse final de semana. Depois da frustração que foi em Barcelona, que foi algo muito triste para mim, a gente tinha tudo para brigar pela vitória lá também. Mas, enfim, era para ser assim. Voltamos à briga do campeonato, uma vitória muito importante hoje. Final de semana perfeita, eu me senti muito bem em cima da moto. Conseguimos a Poli ontem e hoje a vitória com bastante cabeça para não cometer nenhum erro. Então, só tenho a agradecer à minha equipe, a todos os patrocinadores, todos que nunca deixaram de acreditar em mim. E é isso, vamos para cima. Hoje, a Bandeirão do Brasil estava comigo lá na conmemoração. Fiquei muito feliz de poder mais uma vez escutar o hino. É muito emocionante e inexplicável. Realmente, só tenho a agradecer a Deus e a todos que sempre me apoiaram. Obrigado por tudo e vamos para a próxima aí com tudo mais uma vez. Valeu! Valeu! A gente está aqui na torcida por você. Agora está perto dos líderes aí. Com essa vitória, o Eric se aproximou ainda mais do líder do campeonato, que é o italiano Alessandro Zacconi, que está com 70 pontos. O Eric chegou a 53. 53 são só 17 pontos. Eu lembro aí que a vitória vale 25. Ainda tem o Jorge Torres com 63 pontos ali entre ele e o Zacconi, mas a coisa ficou um pouquinho mais apertada. Léo, você que acompanha bem de perto aí a carreira do Eric, é um momento chave também, né? A gente pode considerar isso, porque ele teve um começo aí um pouco complicado. Ele é notoriamente o piloto mais rápido da categoria atualmente. Isso para mim não há a menor dúvida. O Eric é o piloto mais rápido. Mas ele teve um problema técnico numa largada que ele não conseguiu largar e ele também teve uma queda logo na primeira etapa que custou aí uma pontuação importante para ele. Ele liderava e ele acabou terminando em 13º por causa dessa queda. Mas, eu não sei você, mas eu coloco o Eric até como um dos favoritos para esse campeonato. Olha, Agron, sem nenhum tipo de brazucada, né? Pelo desempenho que ele apresenta mesmo, mesmo aparecendo em terceiro lugar no campeonato, o Eric é talvez o principal favorito a esse título. Por conta do desempenho que ele vem demonstrando ao longo do campeonato, da Copa do Mundo de Motué, são quatro etapas, ele fez a pole position nas quatro provas. E como você bem disse, ele tem duas vitórias e estava na liderança na abertura do campeonato quando sofreu a queda. No fim, ele ainda salvou um 13º lugar, fez, se eu não me engano, três pontos com essa posição. Mas, se a gente imaginar, ou se não joga, mas se ele tivesse confirmado aquela vitória na primeira etapa, ele teria pelo menos mais 20 pontos e seria o suficiente para ele estar na liderança do campeonato. Então, o Eric é o mais forte, é o único piloto do grid também, que disputou todas as provas na história da Motué. Isso dá para ele uma capacidade, mas, principalmente, melhorou muito o nível dele. Ele está muito acostumado com essa moto e o fato de ele disputar um outro campeonato, que não tem nada a ver com a Motué, o campeonato espanhol do Superbike, trouxe repertório para ele. E ele tem se mostrado, efetivamente, o piloto mais forte do grid da Motué. Faltando três etapas para o final do campeonato, a Motué vai ter uma pausa grande agora. Aliás, como todo o Mundial de Motovelocidade, volta a correr só na Áustria, no Red Bull Ring e depois fecha a temporada com uma rodada dupla, com 75 pontos em disputa, ele estando com 17 atrás do Alessandro Zaccone e demonstrando esse desempenho que ele vem tendo, a gente pode considerar muito o Eric na briga por esse título aí, viu, Grun? É, eu considero sim. E é um campeonato curto de corridas curtas. É uma Copa do Mundo, não é um Mundial como a MotoGP, a Moto2, a Moto3, que tem aí na faixa de 20 etapas numa temporada em média, mas é um campeonato um pouquinho mais curto, que vai ter sete etapas nesse ano. E as corridas são curtas também, por conta daquele lance da moto elétrica ter pouca autonomia. Para ter velocidade, para ter desempenho, ela ainda tem pouca autonomia. Foram só sete voltas nessa etapa de Assing. Outras etapas foram oito, outras etapas foram seis, enfim, depende da pista. Mas isso também ressalta o que ele vem fazendo. Nessa etapa que ele teve o problema na largada em Barcelona, em que ele não conseguiu acionar a moto na largada, a moto desligou e ele foi obrigado a largar do pitlane, sendo que outros competidores também tiveram esse problema e eles foram mantidos no grid, né? O Eric largou do pitlane, ou seja, com uma reta inteira de diferença para o pelotão, quando o pelotão larga. E ele estava em nono lugar quando ele caiu. Estava, obviamente, com a cabeça, né? Não está igual a sua situação normal, né? Mas ele vinha atirando, ele vinha fazendo melhor volta, recorde da pista. Então, assim, ele queria avançar, queria somar pontos, e por isso que ele estava andando até mais do que a moto. E por isso ele caiu. E talvez esse nono lugar tivesse também alguns pontinhos preciosos aí nesse campeonato. Espero que esses pontos não façam falta lá na frente, mas mostram aí que, pô, o cara que largou uma reta atrás do pelotão inteiro em último lugar e estava em nono lugar quando caiu numa corrida de seis voltas, mostra o que o Eric está fazendo atualmente na moto é. Mas eu quero trazer isso aí que você mencionou, Léo, para a discussão aí com o Felipe. O Eric está fazendo nessa temporada o campeonato espanhol de superbike, que é um campeonato fortíssimo. E ele tem quatro títulos brasileiros no superbike Brasil, tem quatro títulos brasileiros, e agora está competindo também nesse tipo de moto, só que na Europa no nível muito mais alto. E Felipe, eu percebo o quanto isso também ajudou o Eric na questão de ritmo até. São motos completamente diferentes, equipamentos completamente diferentes, dinâmica de corrida também, não tem nada a ver, mas a coisa do ritmo faz muita diferença nessa hora, né? Grum, faz sim, com toda certeza, né? A Espanha, que é onde ele está competindo, é um país que é maluco, né? Por moto GP, moto velocidade, categorias de duas rodas. É claro que o superbike não está entre as, você pensa, as grandes categorias, aquelas mais famosas que a gente vê do motociclismo espanhol, mas o grid é forte, as equipes têm expertise muito grande com as motos, são as equipes que a gente tem acompanhado em Moto 3, Moto 2, Moto E, são os mesmos times que competem e traz também um pouco de lições, né? Que o Eric pode tirar para a carreira dele. E aí a gente tem visto que a evolução dele tem sido notável, né? Nos outros anos, o Eric já era um ploto mais rápido da Moto E, mas a gente não viu um domínio como ele vinha impondo nessa temporada. 100% de aproveitamento nas poles, como o Leo falou, já é notável, né? Ele também tem três voltas mais rápidas até agora e em uma das corridas que ele não fez a volta mais rápida, ele ganhou. Então, ele andou forte em todas as quatro provas. Poxa, para qualquer piloto é um sonho você ter um desempenho assim. A gente sabe que o Eric é mais um pouco, digamos, de altos e baixos, né? Pelo problema mecânico que a gente falou, pela queda que ele também já teve nessa temporada. Então, ele está sempre correndo um pouco atrás do que disparando na frente na tabela de pontos. Mas a gente espera sim que ele consiga reverter esse resultado e consiga, claro, lutar pelo título. A única questão que me preocupa um pouquinho nessa questão da Moto E, nessas três etapas que restam para terminar a temporada, é que já não depende mais dele, né? Se ele ganhar todas as corridas até agora e o Zacconi for segundo em todas elas, ele não passa mais o Zacconi. Só que não acredito que a gente vai ver nem o Eric ganhando nas três e nem o Zacconi sendo segundo nas três. Acho que esse é um grid que tem bons pilotos, né? O Rourde Torres, o Dominique Aguerter, são pilotos que fizeram carreira no Mundial de Moto Velocidade, né? Moto 2, Moto 3 e beliscando ali a MotoGP. Então, eles vão entrar na briga, mas a torcida é clara, né? A gente vê o Eric Granado saindo na frente. É, a torcida é clara, com certeza. A gente tem pelo Eric. Eu ia mencionar exatamente isso. Esses pilotos que você falou, o Aguerter, o George Torres, o George Torres, que é o atual campeão da Moto E, é um cara que andou também no Mundial. É um cara de 33 anos de idade, também um sujeito muito experiente e foi o primeiro a cumprimentar o Eric pela vitória nesse domingo. Isso foi muito legal também. Isso mostra o nível que o Eric está. E é um piloto que agora está com 25 anos de idade, já tem uma maturidade. Eu acredito que isso vai fazer diferença também agora nessa parte final do campeonato aí. Ele está lutando contra o Alessandro o Zacconi, que é um jovem talento italiano, piloto de 23 anos, que está despontando aí para o cenário mundial. Um piloto que não tem uma história muito forte ainda, mas que já mostrou o seu valor. Vamos ver. Eu acho que o campeonato fica entre esses três nomes aí que estão aí nas três primeiras posições do campeonato. O Zacconi com 70 pontos, o George Torres com 63, e o Eric com 53. Próxima etapa da Moto E vai demorar um pouquinho, como o Leo falou, dia 15 de agosto na Áustria. A gente vai aguardar ansiosamente por esse retorno da Moto E, como diz o Fausto Macieira, que faz o burp, ele dá aquele bzzz, a moto elétrica não tem barulho, mas tem muita emoção, né, Leo? Então a gente vai ficar ligadinho aí e de olho nos movimentos do Eric, né? Ah, vamos ficar ligados, sim, até porque, eu confesso, eu não tenho o calendário do espanhol de Superbike agora, mas eu te garanto que o Eric não vai ficar parado nesse meio tempo. E agora é aguardar mesmo a sequência do Mundial. O Mundial tem essa pausa aí de cinco semanas agora, para que os pilotos tenham as férias de verão, né, algo tradicional, não só na Fórmula 1, mas também no Mundial de Moto Velocidade. A Moto E até uma parada um pouco maior, né, e eles voltam a correr na Áustria, um circuito que para a Moto E é complicado, né, mesmo para a Fórmula 1, a gente viu no final de semana a Fórmula 1 correr por lá, mas para a Moto ele é mais difícil, né, todo mundo se lembra, por exemplo, daquele acidente que a gente teve no ano passado, quase uma moto acertou o Valentino Rossi, mas também é um circuito que permite boas corridas, tanto na Moto GP, na Moto 2, na Moto 3, e também na Moto E. A Moto E, por ser mais curta, o pessoal tem um senso de urgência maior também, então a gente espera para uma boa corrida do Eric e de todo mundo, né, a expectativa é de uma boa prova. Eu gostei do senso de urgência, é exatamente esse o termo, é o que a gente vê o pessoal se comportando, é isso aí. O Eric já ganhou esse ano em Le Mans, já ganhou em Aça, em duas pistas super clássicas, vamos ver aí o que ele apronta lá no Red Bull Ring na Áustria. Então é isso, falamos sobre duas rodas e agora vamos para a nossa primeira viagem para outro continente, porque agora a gente vai falar sobre Endurance, sobre automobilismo norte-americano, então simbora para falar de IMSA. Sim, desembarcamos em Watkins Glen, nos Estados Unidos, o lendário circuito de Watkins Glen, com muita história, inclusive história relacionada ao automobilismo brasileiro, e lá o Brasil teve nesse fim de semana um pódio em dose dupla, vitória do Felipe Fraga nos protótipos, na classe LMP3, não é na classe principal, e um segundo lugar do Augusto Fafus, na classe GTLM. Bom, o Felipe Giacomelli é nosso setorista de Felipes, hoje a gente não tem muito o que falar sobre o Pipo Derane, Pipo que chama-se Luiz Felipe, sobre o Pipo Derane e o Felipe Nasser, a nossa dupla que compete lá na DPI, na classe principal, mas nós temos o Felipe Fraga fazendo um aproveitamento incrível, 100% de aproveitamento nos protótipos, sendo que ele nunca tinha andado de protótipos, Felipe, seu charata que está, rapaz. É, Grun, o Felipe Fraga, não eu, ele está tendo um ano em que ele está pilotando carros bem diferentes um do outro, ele compete pela Aston Martin no WEC, ele assinou com a AMG Mercedes para disputar as corridas de GT3, ele anda com esse protótipo LMP3 na Insa, e ele correu de Toyota, olha só, de GT4, nesse fim de semana também, o Atkins Glen, numa categoria chamada Pilot Challenge, que, assim, dá para a gente dizer que é a preliminar da Insa, um pouco de categoria de acesso, né, claro que não tem uma escadinha igual o Fórmula 2, Fórmula 1, mas também é um campeonato bem legal que acontece nos Estados Unidos. O Toyota não teve um desempenho tão bom, abandonou, acho que antes mesmo do Fraga pilotar na corrida, mas é aquela velha conversa que a gente escuta, né, quando um piloto entra no carro e vai para a pista, ele aprende alguma coisa, ele vê as condições do asfalto, a condição de temperatura, ele deixa os reflexos dele mais aguçados, e aí essa quilometragem extra acabou ajudando o Felipe Fraga para a corrida do domingo, né, principal às 6 horas em Watkins Glen, que é a terceira etapa, né, do campeonato de Endurance da Insa, né, que tem junto com as 24 horas de Daytona, às 12 horas de Cybring, e a Petit Le Mans que vai fechar o campeonato lá no fim do ano. E o Fraga, ele faz parte de uma equipe que é muito acertada, né, é a Riley, é uma equipe tradicional do automobilismo norte-americano, é a equipe que durante muitos anos correu com aquela reencarnação do Dodge Viper, né, quando a Fiat já tinha comprado a Chrysler, já ia fechar a marca, e colocou os cabos para correr, eles tiveram um bom desempenho. Mas é uma equipe muito tradicional, de qualquer maneira, e os outros dois pilotos, o Scott Andrews, o Gar Robson, companheiros de equipe dele, são também veteranos na categoria, e são aqueles pilotos que eles não cometem, apesar de não serem profissionais, assim, ao pé da letra, eles não cometem erros, né, eles têm um desempenho bom constantemente, você vê que nunca, assim, a LMP3 é uma categoria que causa muita bandeira amarela nas provas, mas nunca esse carro da Riley que é o culpado, né, ele é um carro que, por mais que os pilotos não sejam os grandes profissionais, excluindo o Filipe Fraga, obviamente, eles não cometem erro, tanto que eles ganharam em Daytona quando o Filipe Fraga não pôde participar, e agora 100% de aproveitamento com o brasileiro de volta. Muito bom, o Filipe Fraga nos orgulhando aí dentro do automobilismo internacional, um pilotaço, né, não tem mais o que provar a respeito da sua qualidade, ganhou a Stock Car com 21 anos de idade, o campeonato, ganhou a primeira corrida dele na Stock aos 18, já ganhou coisas muito importantes no exterior também, andou bem em Le Mans, é um cara que tem, já com pouca idade, mas muita bagagem, muita história dentro do automobilismo, e evidentemente tem muito a crescer ainda, o Filipe Fraga venceu essa corrida da LMP3, não está na disputa por esse título, porque ele perdeu as primeiras etapas, então ele não compete exatamente em pontos por esse campeonato, mas obviamente que ajudar a equipe a ser campeã faz dele também um campeão de certa forma. Eu vou trazer aqui os outros resultados dos pilotos brasileiros nesse fim de semana, falando em protótipo, na classe principal, a gente teve aí o Pipo Derani, o Felipe Nasser e o Mike Conway, que correu com eles nessa etapa de 6 horas, chegando na 4ª posição, na corrida que foi vencida pelo Harry Tintel, pelo Jonathan Bomarito e pelo Oliver Yardvis, na classe principal, a classe DPI, e na GT Le Mans, GT LM, que é a sigla, a gente teve vitória do Jordan Taylor e do Antônio Garcia, Corvette andando demais nesse campeonato, nessa classe, os caras estão há muito tempo andando em altíssimo nível, mas Augusto Farfus, John Edwards e Jesse Krohn levaram a BMW número 24 ao segundo lugar e aí eu chamo você, Leonardo Marçon, para falar exatamente disso, né? A GT LM é uma categoria que a gente pode dizer que está perdendo fôlego porque já está na sua reta final, é uma categoria que vai ser substituída aí, mas nem por isso deixa de ser uma categoria disputada, cara. Os caras, a corrida foi pau a pau, a gente viu lá os pitstops no Instagram do Augusto Farfus que ele postou, o negócio é de gente grande, né? Não tem mais bobo, como se diz aí no futebol, não tem bobo na pista. Não, não tem bobo não, mas bobo ali, baba colorido, Grum. Excelente. E como você disse, o couro come mesmo, né? São provas muito disputadas, apesar da GT Le Mans hoje ter um grid pequeno, porque como você disse, é o último ano da divisão, no ano que vem a gente vai ter duas GT Daytonas, a GT Daytona Pro e a GT Daytona como a gente conhece atualmente, então a gente não tem tantos carros assim. E uma coisa que a gente vem dizendo desde lá de Daytona, a BMW não parece, ela cresce muito durante as corridas, mas ela não parece ter ritmo para conseguir brigar com as Corvettes. É a segunda corrida e três do ano que o Farfus, o Farfus, o John Edwards, o Jesse Cron brigam com a Corvette, disputam com eles pau a pau, no caso de Watkins Glen nesse final de semana, a diferença foi de menos de dois segundos entre eles numa corrida de seis horas, então imagina, foi muito parelho. Mas é um pouco diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, que eles vinham parelho, mas aí a BMW crescia no final. Agora a gente está vendo com esse novo balanço de performance, esse equilíbrio de performance, a gente está vendo a Corvette crescendo no final. Pois é, a Corvette conseguiu inverter o balanço de performance e acabou de certa forma privilegiando a Corvette. Isso tem sido notório ao longo do campeonato, eles venceram em Daytona muito por conta desse balanço de performance favorável a eles e agora em Watkins Glen é a mesma coisa. Para o Farfus, fica aquela coisa de ter conseguido chegar entre os três primeiros nas três etapas da temporada. Vale lembrar, o Farfus disputa apenas as corridas longas, as corridas do... é uma sigla bonita que eles usam, a NAEC, a National American Endurance Championship. Eles só disputam as quatro provas longas, Daytona, Sebring, Watkins Glen no final do ano, a Petit Le Mans, o Einhold Atlanta, mas eles se mantêm na disputa por esse título. É importante a gente ver que apesar do balanço de performance se derrubar, apesar da equipe ter que usar de muita estratégia para tentar dar o drible na Corvette ou na Porte, a prova em Sebring foi vencida pela Porte, o Farfus segue na briga do campeonato, a pontuação da Inpsa é um pouco... cada piloto pontua muito nas corridas lá, é um pouco difícil para a gente... Um pouco nascarizada, eu diria. Totalmente, lembra muito a Nascar pré-playoff, né? Exatamente, aquela Nascar dos anos 90, principalmente, dos anos 80, 90. Uma dica com essa pontuação da Insa é divide por 10, fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. É, não é isso mesmo. Quando a gente olha para a tabela de pontos e vê, poxa, 81 pontos atrás, parece que é muita coisa, mas cada corrida paga 350, então, não está muito... Não chega a ser um mau negócio, né? Não, muito pelo contrário, então o Farfus está muito longe de estar fora dessa briga, ele está bastante na briga. A última etapa do campeonato de Endurance vai ser justamente a última etapa da temporada da Insa, então ele vai ter bastante tempo para se preparar, vai correr em outras categorias, o Farfus não corre apenas a Insa, tem participação em vários outros torneios, mas a gente vai ter que aguardar um pouco para ver a definição desse campeonato, mas o que fica é que ele tem feito boas apresentações e está vivo no campeonato, Bruno. Está vivíssimo no campeonato e antes da gente arredondar esse assunto em Insa, eu quero trazer Felipe Giacomelli de novo para a conversa para a gente falar a respeito da classe principal, da DPI, porque o Léo falou dessa pontuação aí na babesca, a gente vê aí o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque liderando o campeonato com 1.398 pontos, aí vem na segunda posição o Harry Tintel e Oliver Jarvis com 1.327 e na terceira posição a dupla brasileira, Pipo Derano e Felipe Nasser com 1.270, então são mais de 100 pontos de diferença, mas eu pergunto de forma bem direta para você, Felipe, pensando já que a gente tem próxima etapa agora já nesse fim de semana, também o Hoskins Glen mais que uma duração menor, 2 horas e 40, eu te pergunto, ainda dá esse campeonato para a dupla brasileira? Ainda é possível? O Grun, eu como setorista dos Filipe, você também sou setorista do Felipe Albuquerque? É, justo, justo, esse é Felipe, esse é Felipe com I, mas está na família. Não, é brincadeira, mas o Felipe Albuquerque e o Rick Taylor é uma parada duríssima, são dois pilotos que estão em ótima fase, ainda correm pela Wayne Taylor que é uma das equipes mais fortes do campeonato, mas dá tempo sim, a gente ainda tem algumas corridas até o fim desse ano, o que a gente precisa ver logo é que os dois Filipes, o Pipo Derano e o Felipe Nassar tirem um pouco a zica, deixem para lá e comecem a ganhar corridas, porque quando você chega em segundo, alguém está tirando ponto ou está disparando em relação a você, quando você ganha, aí você está tirando a diferença para todo mundo. O ano passado, a gente viu o Helio Castro Neves e o Rick Taylor emendar aquela sequência de vitórias, logo um pouquinho depois que as corridas recomeçaram, que foi fundamental para o título ser conquistado e os dois brasileiros, eles, poxa, é uma das duplas mais fortes que a gente vê na Insa, então, eles conseguindo uma etapa que dá tudo certo, eles começarem a ganhar logo, é fundamental para chegar na Petit Le Mans com chance de conquistar o título. Nesse fim de semana, a corrida foi decidida na estratégia de economia do combustível, a Mazda acabou levando a melhor e os brasileiros precisavam fazer uma parada a mais ou estavam na estratégia normal, digamos assim, e a Mazda é quem forçou para fazer uma parada a menos e acabou levando a melhor, tanto que o carro da Mazda deu o pane seca na volta de desaceleração e, enfim, é do jogo, faz parte e vamos ver se agora é uma Tickins Glen corrida mais curta, o combustível também não é tanto preocupação porque a bandeira amarela vai acabar surgindo e, de repente, pode ser o início dessa volta por cima dos brasileiros. Sim, é do jogo, é super do jogo e essa volta por cima do ano passado do Rick Taylor e do Hélio Castro Neves foi fundamental, foi decisiva, foi o segundo lugar e três vitórias em sequência, então eles acabaram arrebatando esse campeonato, o jogo virou a favor deles, foi muito legal, eu lembro que o Rick Taylor corre com o chassi campeão, ele não só é o atual campeão como ele corre com o carro campeão, o Acura, que ele deu o título ao lado do Hélio Castro Neves no ano passado, hoje ele corre com outro piloto que fala português, o Felipe Albuquerque, mas é um piloto português, é uma dupla fortíssima também, é uma pedra no sapato do Felipe Nasser e do Pipo Derani, mas eu acredito nesse campeonato, é isso que você falou, é encaixar uma boa sequência, encaixando uma boa sequência o resto vem, então, próxima etapa da IMSA, Watkins Glen de novo, mais uma duração em vez de seis horas, duas horas e quarenta. Bom, a nossa viagem pela terra do Tio Sam continua, a gente vai seguir falando sobre automobilismo norte-americano, mas agora não é mais sobre Endurance, vamos embora que a gente vai falar sobre a Transam e a SRX. Olha que legal, um bloco para falar de dois campeonatos e dois campeonatos relativamente desconhecidos do público brasileiro, um porque realmente não tem televisionamento, não tem transmissões para cá, a gente não conhece muita coisa e o outro porque começou nesse ano, que é a SRX, eu falei primeiro da Transam, Transam, Transamérica, seria essa a tradução dessa sigla, é um campeonato de carros de V8, aqueles carros potentes, aqueles chamados muscle cars, onde nós temos o Rafa Matos como nosso representante, ele corre na classe TA2 e fez um fim de semana sensacional lá em Mid-Ohio com pole, vitória, liderou todas as voltas e saiu de lá como líder do campeonato, ele inclusive briga por esse título com o atual campeão, antes da gente falar sobre a SRX, Léo, o Rafa Matos é um piloto que fez um currículo muito bom justamente nos Estados Unidos, ele é um cara que fez todo o Road to Indy, ganhou categorias de acesso rumo a Indy, fez participações na Fórmula Indy, depois voltou para o Brasil, andou na Stock Car e se encontrou nesse campeonato, parece que a terra do Tio Sam é uma terra prometida para o Rafa Matos. Pois é, Grum, até trazendo aqui a baila um outro campeonato que a gente tem acompanhado bem que é o SF2000 com o Kiko Porto, o ouvinte sempre escuta a gente falar que o título de um campeonato dá a vaga, dá a bolsa para você correr na categoria acima. O Rafa Matos conseguiu justamente isso lá no Road to Indy, ele ganhou as categorias de base para a Indy, alcançou a Fórmula Indy, disputou por algumas temporadas o campeonato lá, depois migrou para Stock Car, chegou a vencer corridas e tal, mas não teve lá um grande desempenho na Stock. Chegou a andar de protótipos também, né, durante um tempo, né? Sim, exato, na antiga American Women's City, se eu não estiver enganado. Exatamente, que veio a se fundir com a Indy, olha que história, né? A gente falou da Indy agora, né? O mundo dá voltas, né? Pois é, e aí parece que ele se encontrou nessa Transam, né? A gente, desde o ano passado, comenta algumas provas em que ele participa e sempre na classe TA2, sempre ele conseguiu arrancar, ali, o segundo, o terceiro lugar, de vez em quando beliscava uma vitória, mas nesse ano ele se acertou, Grun. Vem conseguindo bons desempenhos, andando costumeiramente à frente, né? E liderando o campeonato, lá em Miró, e fez aquilo que a gente chama de Grand Chelem, né? Pobre, vitória, melhor volta, liderou todas as voltas, enfim, é uma temporada muito boa do Rafa, num campeonato que não é tão conhecido da gente, e aí, não sei se é da vontade do Rafa, porque a Transam não corre em ovais, mas uma coisa, eu costumo acompanhar as provas da NASCAR, tanto das três divisões, né? Da Cup, da Xfinity e da Truck Series. Uma coisa que a gente vem notando é que muitos pilotos que atuam na Transam têm se arriscado em provas da Truck Series, vêm correndo nas caminhonetes. Não sei se é da vontade do Rafa, mas de repente pode ser que a gente, né? Num futuro, caso ele consiga, caso ele tenha um apoiador pra isso, ele pinte em alguma dessas provas. Ficando na Transam, ele vem fazendo um ano muito bom, me parece que ele é um dos principais pilotos do grid dessa classe TA2, e sempre andando na frente. A gente fica na torcida pra que ele possa conquistar esse campeonato, afinal de contas, seria mais um título pra um piloto brasileiro no automobilismo internacional. É isso aí, ano passado esse título escapou, ficou com o Mike Skin, o Rafa foi vice-campeão, o Thomas Merrill também disputou esse campeonato, e eles estão nas três primeiras posições do campeonato, mas a boa notícia é que os adversários do Rafa não chegaram ao pódio nessa corrida, ele ganhou, mas o segundo lugar foi do Adam Andretti e o terceiro do Conor Mossack. Então ele abriu uma vantagem muito boa, ele tá com 147 pontos, o Mike Skin tem 112 e o Thomas Merrill tem 107, ou seja, o campeonato tá se desenhando pra ser do Rafa Matos, a gente vai ficar na torcida e já cobrando também, ô Rafa, manda uma mensagem pra gente aí, a gente se fala muito pelo Instagram, pelo Direct, acaba que a gente chega pra próxima etapa e ele fala, não, vou mandar, vou mandar, acabou que ele não mandou ainda, mas a gente ainda vai se falar aqui dentro do nosso podcast de mundo afora. A gente tá falando de campeonatos que competem nos Estados Unidos e esse ano veio um campeonato novo que é um campeonato, é um campeonato meio festival, um campeonato meio entretenimento criado pelo Tony Stewart, um piloto de muito sucesso na NASCAR, de uma história muito longa na NASCAR, ele criou a tal da Superstar Racing Experience, o SRX, essa sigla, em que nós temos dois brasileiros, o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves, o Tony, dessas três etapas que já rolaram, o Tony não participou de uma delas porque tinha compromisso aqui na Stock Car, mas o Hélio participou das três e inclusive conquistou seu primeiro pódio no último sábado, competindo aí nessa categoria que fez uma prova num oval de terra lá em Eldora, o Eldora Speedway, quem acompanha NASCAR e as divisões, o Léo que é um fanático por NASCAR, vê todas as divisões, certamente conhece e gosta muito do Eldora, já viu poeira subir naquele Eldora lá pela televisão, né Léo? Ah, já acompanhei algumas corridas lá em Eldora e vou te dizer que tô bastante ansioso pela corrida que eles vão fazer em Knoxville, viu Bruno? É isso aí, as pistas são legais, eles correm são ovais curtos, né? É um entretenimento de sábado à noite pra televisão, tá fazendo muito sucesso lá entre o público norte-americano, o pessoal que tá acompanhando também no streaming e é estranho, Felipe, chamar o Elinho de novato, né? Mas assim, nesse caso, numa pista suja de terra, como o Eldora, em que ele não tem muita experiência, por mais que seja oval, um cara que ganhou quatro vezes em Indianápolis, é um novato que tá mandando bem. Nesse caso, o Hélio Castro Neves, ele falou pra gente aí que ele é um late bloomer, aquela flor que desabrochou tarde na carreira dele, com 46 anos, tá se saindo um belíssimo novato, rapaz. Grum, o Hélio é aquele personagem do filme que nasceu velhinho e morreu bebê, sabe? O Benjamin Button, é verdade. Exatamente, a carreira dele tá sendo assim, né? Agora que ele tá no auge da carreira, tá super jovem de mente, né? É isso. Tá afiadíssimo, vitória nas 500 milhas e andando muito bem agora na SRX. Mas olha só, a corrida que foi em Eldora, a vitória ficou com o Tony Stewart, né? O Tony Stewart é o dono da pista de Eldora, então ele literalmente... É o dono do campeonato também, né? O dono é o dono da bola e do campo. Então, mas assim, ele é o dono de Eldora, ele vê todas as corridas do mundo que acontecem em Eldora, ele tá lá, então ele conhece a pista como a palma da mão dele. O Cody Swanson, que foi o piloto que terminou na segunda colocação, ele corre em Eldora, né? O campeonato que ele disputa principal nos Estados Unidos é a visita de Eldora, acho que ou todas as etapas são em Eldora ou a maior parte das etapas são realizadas lá. Então também é um super veterano daquela pista. E aí, mesmo assim, o Hélio Castro Neuvi só ficou atrás desses dois. Naquele grid recheado, né? Tinha o Tony Canaan, tinha também o Scott Speed, né? Quem lembra dele da Fórmula 1, da NASCAR, também correu nessa etapa. E o Hélio Castro Neuvi fez bonito com essa terceira colocação. É um campeonato que, como você falou, tem conseguido bons resultados na audiência dos Estados Unidos. É claro que esses nomes de peso, né? O próprio Tony Stewart, o Hélio Castro Neuvi, ainda mais agora que ganhou Indianapolis novamente, o Bobby Labonte, piloto que já foi campeão da NASCAR, Bill Elliott. Marco Andretti também, né? Tem uma turma boa lá. É, o Marco Andretti que a gente não vai conseguir lembrar do que ele já ganhou. Brincadeira, Marco Andretti. Não faz isso, rapaz. Coitado. Foi segundo colocado nas 500 milhas em Indianapolis em sua primeira participação. Isso tem lá seu valor, né? Não, tem sim. É brincadeira que a gente implica ele porque os últimos anos dele na Indy não foram bons, mas é um grid recheado. É claro que tem muito interesse por esse campeonato. E é legal a gente ver como que ele vai se desenvolver, né? Se para os próximos anos vai continuar nessa questão de campeonato de verão norte-americano com estrelas convidadas, com ovais curtos. Se vai ter, de repente, mais televisão, né? A gente está falando de um campeonato que tem dois brasileiros. Não é pouco, né? Entre 12 pilotos. E num horário bom, inclusive, né? Sábado à noite é interessante para a audiência, né? É um horário interessante para a televisão. Não, com certeza. Ainda são corridas curtinhas, né? Então você consegue ter mais flexibilidade com grade de TV, né? Então é um campeonato que pode ser bem legal. Vamos acompanhar ele com bastante atenção. Vamos sim, vamos sim. Eu estou me divertindo. Eu não consigo ver tudo, né? Eu vejo sempre aos pedaços a SRX. Mas o que eu vejo eu me divirto muito. É um campeonato muito engraçado. São carros no estilo Unasca. Se você ainda não viu, procura no Instagram, procura no YouTube. Tem algumas coisas lá que o pessoal tem postado. É muito interessante. É meio, como eu defini no episódio anterior, é meio desafio das estrelas do Felipe Massa. Aquela corrida de kart que ele fazia. Só que em vez de kart são os carros no estilo Unasca correndo em ovais aí de terra, ovais de asfalto, pistas curtinhas. E inclusive o próximo desafio da SRX é no dia 3, no comecinho de julho, no Lucas Oil Raceway. Aí você fala, pô, grão, Lucas Oil, que oval é esse? Onde é que ele fica? Eu te respondo. Ele fica em Indianápolis. Ele fica lá dentro do complexo de Indianápolis. Então isso significa que a gente vai ver Tony Canan e Hélio Castro Neves, dois vencedores das 500 milhas de Indianápolis, correndo ali pertinho do Templo Sagrado num ovalzinho Lucas Oil Raceway. Então, quem sabe, não atraem boas energias aí para ganharem pela primeira vez dentro da SRX. Falamos aí de automobilismo norte-americano, falamos sobre endurance. então vamos voltar para a Europa para a gente ver como é que foi a abertura da W Series. Chegamos à Europa, mais precisamente ao circuito de Spielberg na Áustria, porque na semana passada a gente conversou com a Bruna Tomazelli aqui no podcast e ela contou a respeito das expectativas dela para a estreia na W Series, aquele campeonato 100% feminino, um grid formado apenas por mulheres, uma iniciativa espetacular da FIA, junto com os promotores desse campeonato, um campeonato muito sério, um campeonato muito bem elaborado e é muito bacana a gente ter uma representante nesse campeonato. Isso joga uma luz sobre esse assunto também aqui para o público brasileiro que está precisando. A gente vive um período um pouco sombrio, digamos assim, em alguns conceitos da nossa sociedade, então é importante que a gente tenha esse tema da inclusão de mulheres dentro do esporte a motor e dentro da sociedade como um todo um pouco mais em voga por aqui. A Bruna fez a estreia dela, foi um décimo primeiro lugar, mas uma corrida que teve muitos altos e baixos, ela andou muito bem, andou no ritmo das líderes, ultrapassou, foi ultrapassada, sofreu uma rodada, enfim. A Bruna mandou uma mensagem para a gente lá da Áustria contando como é que foi essa primeira etapa. Fala, Bruna! Fala, galera! Foi bom fim de semana aqui em Edge Boring, primeiro fim de semana com a W Series, primeira vez na pista, bastante aprendizado, a corrida também só aqui na traseira, na relargada, senão com certeza eu podia terminar com um melhor resultado, mas somos rápidos, agora vamos trabalhar, sei o que é preciso melhorar, vamos trabalhar, porque essa segunda semana já tem a segunda etapa aqui na Áustria de novo e vamos para cima, é isso aí, valeu! Valeu, Bruna! A gente está na torcida por você, porque nesse fim de semana já tem W Series de novo e na Áustria de novo. A corrida 1 foi vencida pela Alice Power lá do Reino Unido com a Sarah Moore na segunda posição e a Bruna foi a décima primeira colocada, como eu falei agora há pouco. Léo, considerando o 2020 que a Bruna teve, que ela ficou basicamente treinando e andando aqui no Endurance Brasil, ou seja, não ficou em atividade em monopostos, em carros de fórmula, correndo em monopostos, o desempenho foi dentro do esperado. Eu considero que o mais importante que eu temia nesse sentido era o ritmo e o ritmo estava lá. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Eu entendi o resultado como algo circunstancial dentro do que a corrida foi. A gente viu muita variedade de situações dentro da corrida e isso exigiu muito da Bruna, evidentemente, mas o que me deixou feliz foi isso. Ela entendeu o carro, entendeu os pneus e o ritmo foi muito forte o tempo todo. Então, dá para a gente esperar a Bruna mais forte nas próximas etapas com toda certeza, né? Ah, dá para esperar mais forte, sim. Aliás, dá para esperar mais forte já nesse final de semana, uma vez que a corrida vai ser novamente lá no Red Bull Ring, então a pista que é onde ela já treinou, uma pista onde ela já correu. De qualquer forma, ela está mais adaptada ao carro por ter feito esse final de semana agora. O 11º lugar, Bruno, eu vou até além, eu acho que não reflete a posição em que ela chegaria normalmente se ela não tivesse tido a rodada que teve durante a prova, né? Ela tomou um toque de uma competidora, caiu para as últimas posições e ainda assim conseguiu se recuperar, né? Na pista, ela foi a 12ª, mas a Jessica Hawkins acabou punida com 30 segundos por ter rodado a atual campeã, a Jamie Chadwick, e a Bruna conseguiu subir mais uma posição. mas vale lembrar que no momento em que ela tomou esse toque, foi uma relargada, aliás, uma relargada em que depois aconteceram muitas confusões na prova, não só a Bruna. Uma relargada daquelas, né, bicho? Aquelas que voam, como é que a gente fala que na estoque a gente fala voa pena, né? É mais ou menos isso, né? Lá foi aquelas relargadas que salve-se quem puder, né? Como diz o Matanza, que foi uma banda que eu gostei muito, é o caos total, anarquia e tiroteio, né? Exatamente isso. Eu acho que a única que não teve problemas foi a Alice Powell, que foi muito dominante ao longo de todo o final de semana e liderou os 30 minutos da prova também. Mas a Bruna tomou essa rodada, mas ao mesmo tempo ela conseguiu evoluir em poucas voltas do 16º lugar até o 12º, né? Depois ganhou mais uma posição por conta da punição. Eu acho que se ela não tivesse rodado, fatalmente ela terminaria entre os 10 e teria garantido alguns pontos. De qualquer forma, como você disse, o ritmo de prova dela foi muito bom. Se ela não tem ritmo para acompanhar a Alice Powell, se não tem ritmo, de repente, para acompanhar a Jamie Shadwick, que são pilotas que, além de terem surgido com bastante destaque na primeira temporada, já tem apoios à Shadwick, por exemplo, que é companheira de equipe dela, a W Series criou equipes para essa temporada, a Jamie Shadwick é pilota de desenvolvimento da Williams. Então, ela tem toda uma estrutura para poder treinar. A Bruna teve que correr no Endurance Brasil com todo o respeito a um campeonato, é um campeonato muito legal, mas não tem a estrutura que uma equipe de Fórmula 1 tem. Mas é outra dinâmica de corrida também, né? Tem que levar isso em consideração, né? Sim, é outro papo. As corridas são longas, você reveza carro com outros pilotos, é outra coisa. Então, considerando tudo isso, o ritmo de corrida que ela demonstrou, o fato dela ter andado no meio do pelotão, ter disputado posições em determinado momento, ela brigou com uma competidora, dividiu algumas curvas com essa competidora, como você disse, foi para frente, caiu para trás, disputou, rodou, teve que se recuperar. O desempenho dela foi muito bom e por termos uma próxima etapa no mesmo circuito, a gente espera que ela consiga trazer pontos aí nessa segunda etapa, Bruno. Eu gostei muito dessa estreia dela e eu preciso lembrar aqui a quem está nos ouvindo que não só foi a estreia dela na W Series, como foi a estreia dela no automobilismo europeu. A Bruna nunca tinha corrido na Europa, isso é uma coisa que a gente tem que reforçar também e ela andou muito bem logo nessa estreia e eu acredito até que esse resultado ele está muito ligado também ao quão cautelosa ela foi. Ela foi muito cautelosa durante todos os treinos, a gente viu isso na volta rápida dela do Qualify, durante a própria corrida, nas disputas por posição, ela recolheu várias vezes, então ela não quis se meter em confusões, isso é um bom sinal também que mostra que ela não está com aquela cabeça de preciso ganhar a qualquer custo, ela está construindo o estilo dela, construindo o conhecimento do carro, construindo o próprio campeonato dela. Aliás, é um campeonato que você mencionou, o negócio das equipes, Felipe, você viu, alguns dias antes da corrida, na verdade, no dia seguinte que a gente gravou o episódio passado, a W Series anunciou a coisa das equipes que agora, apesar de continuar sendo um sistema de, aspas, equipe única, agora eles estão um pouco divididos em equipes e a Bruna virou companheira da Jamie Chadwick, que é a atual campeã, isso, a W Series está apostando na entrada de equipes mesmo, de fato, mas como é que isso pode ajudar não só a Bruna, mas todas as meninas que competem lá na W Series? Com dinheiro, é verdade, fundamental, direto e reto. É, não, Grum, a gente precisa entender que a W Series é um campeonato que surgiu numa empreitada, assim, quase sozinha de uma executiva chamada Caterine Bond-Muir, que ela, há cinco anos atrás, ela teve uma ideia de fazer um campeonato para mulheres, aí ela foi bater um monte de porta e todo mundo recusou ela, aí ela não desistiu, ela seguiu firme nessa ideia e foi batendo nas portas, batendo na porta, até que conseguiu, algumas pessoas resolveram apostar na ideia, investiram na W Series e o campeonato saiu do papel em 2019, como a gente viu, só que tem um outro lado, para tantas negativas e tanta falta de apoio que a W Series teve durante muito tempo, o campeonato todo é baseado em economia total de dinheiro, é por isso que cada final de semana é um só treino livre, uma classificação e uma corrida, a gente fala, devia ser igual a Fórmula 2, Fórmula 3, com duas corridas no fim de semana, três corridas como está sendo agora neste ano, é, deveria, mas não tem dinheiro para isso, tem que economizar ao máximo, o carro mesmo, esse carro da Fórmula Regional que é o mesmo usado no campeonato, também, esse é o carro mais rápido que hoje é desenvolvido a larga escala no mundo, você tem vários campeonatos, a Fórmula Regional, a Toyota Rinsicíris, a Fórmula 3 Asiática, todos usam esse mesmo equipamento, então ele é mais barato para você adquirir 20 desses carros e também tem a certeza que você vai ter peça de reposição havendo problema mecânico, acidente que você vai precisar trocar, é claro que a ideia é que passou dois anos, o campeonato está conseguindo se firmar, está tendo interesse de outros investidores, as equipes mesmo, uma delas é da Puma, a fabricante de material esportivo, outra é da Forbes, a famosa revista de negócios, então, chegando mais dinheiro nos campeonatos, a ideia é que a W Series se desligue de funções que não sejam tão fundamentais, não fundamentais, mas como falar assim, você consegue deixar que as equipes entrem e toquem o campeonato e a W Series fique só na organização, e aí a ideia é que o dinheiro que o campeonato consiga seja usado para a gente ter mais etapas, seja usado para que a gente tenha de repente duas corridas por etapas e também que melhore a bolsa, dada a premiação para cada um dos participantes, e aí é legal que a gente consegue depois ver que a W Series pode entrar dentro da escadinha de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 e dando bons prêmios, pagando bem para campeã, para vice-campeã, para que elas possam seguir carreiras em outros campeonatos. É o que a gente sonha, é o que a gente deseja, de coração eu falo isso, eu quero muito que isso dê certo porque a gente precisa dessa inclusão no automobilismo, o automobilismo tem aquele perfil, o piloto é aquele perfil clássico, homem, branco, hétero, então a gente precisa mudar um pouco isso, o Gabriel Gavinelli e o Carlos Garcia falaram recentemente no podcast FU Mania em ponto, que você encontra aqui no feed da FU Mania, sobre o não legado do Lewis Hamilton, por exemplo, a gente tem o Lewis Hamilton como o piloto mais bem sucedido de todos os tempos, quando ele chegou ele foi o primeiro negro a disputar um GP de Fórmula 1 e ele, nesse tempo todo, nesses 15 anos de carreira dele, ele vai deixar a Fórmula 1 como o piloto mais bem sucedido da história em termos de números, tem aí já sete títulos mundiais, está brigando pelo oitavo, tem quase 100 vitórias, tem 100 pole positions e quem está na fila como um piloto negro para substituí-lo, ninguém, isso é uma coisa que é muito séria, é uma coisa que tem que ser muito observada, o automobilismo ele tem que ter esse perfil mais plural, o esporte ele tem que ser também uma ferramenta de inclusão, então esse campeonato ele tem esse perfil muito importante, muito fundamental para fazer com que as mulheres possam se posicionar na sociedade, aí a gente não está falando apenas de aparecer novas competidoras, novas meninas acelerando, mas também trabalhando nesse meio e também fora desse meio, hoje por exemplo uma menina que quer fazer engenharia mecânica, ela encontra de repente alguma resistência dentro da família, ela encontra alguma resistência social, ela é aquela coisa de ser a única menina numa turma de 40 homens, isso precisa mudar também porque as pessoas precisam ser respeitadas pelas suas escolhas, então o papel desse campeonato também está muito ligado a isso, então fique ligado para a próxima etapa da W Series é nesse fim de semana mais uma rodada na Áustria como preliminar da Fórmula 1 isso também é muito importante muita visibilidade para a W Series como um evento suporte da Fórmula 1 a gente ainda vai falar muito sobre a W Series por aqui então é isso vamos embora para a nossa volta final porque ainda tem assunto A nossa volta final começa falando de categorias de base rumo à Fórmula 1 porque o brasileiro Roberto Faria conquistou pódios na Fórmula 3 britânica muito bacana eu falei pódios no plural atenção a Fórmula 3 britânica acelerou em Silverson na última semana e o Roberto Faria se deu muito bem por lá ele está crescendo muito nesse campeonato está evoluindo nesse tipo de carro conquistou pontos importantes chegando ao terceiro lugar do campeonato ele foi quinto colocado na primeira corrida ele foi o terceiro colocado na segunda prova e terceiro colocado também na terceira prova agora ele está em terceiro lugar no campeonato com 90 pontos um pouquinho longe dos pilotos que brigam ali na frente o Zach O'Sullivan e o Reese e o Shima que brigam ali pelo campeonato um com 149 pontos o outro com 143 o Roberto Faria está um pouco distante mas está evoluindo muito nesse campeonato próxima etapa em Donniton Park nos dias 10 e 11 de julho já que estamos falando de Fórmula 3 britânica vamos falar da Fórmula 3 FIA aquela Fórmula 3 que faz as preliminares da Fórmula 1 como evento suporte pois é o campeonato continua nesse fim de semana lá em Spielberg na Áustria não é só a W Series que vai correr como evento suporte da Fórmula 1 mas também a gente tem Fórmula 3 mais um desafio para o Caio Colé e para o Enzo Fittipaldi nesse fim de semana e a gente fica aqui na expectativa se a gente vai ter mais pódios o campeonato é liderado pelo Dennis Holger que tem 66 pontos o Vitor Martã companheiro de equipe do Caio Colé tem 60 e o Jack Doran tem 58 o campeonato apertadíssimo o Caio Colé teve um fim de semana difícil lá em Porricar só conseguiu concluir uma corrida nos pontos um pódio inclusive muito bom e está na sétima posição com 35 pontos o Enzo Fittipaldi ainda não pontuou bom e falando sobre categorias de base a gente vai para os Estados Unidos porque nesse fim de semana também tem USF 2000 a primeira categoria da escadinha que leva a Fórmula Indy e o brasileiro que é o nosso futuro na Fórmula Indy Kiko Porto está liderando esse campeonato com 220 pontos o Pernambucano já conseguiu abrir aí 15 pontos para o Juven Sandara Morph aliás o pessoal do nosso grupo de WhatsApp mundo afora lá ficou me sacalhando falando pô Bruno está falando Sandara Morph muito bem uma pronúncia muito boa estudou quanto rapaz quem nasce o Grunvald fala Sandara Morph de primeira bicho é mais difícil falar o Josh Pearson que é o terceiro colocado com 192 pontos do que o nome do Sandara Morph bom o Kiko Porto vai defender essa liderança lá em Mid-Ohio chance de abrir ainda mais vantagem nesse campeonato que faltam oito corridas são três circuitos que vão receber oito corridas até o final do campeonato Léo muita corrida para a gente ficar de olho para a gente debater nas redes sociais como é que a gente te encontra por lá vamos acompanhar essas corridas todas aí no final de semana através das redes sociais quem quiser me seguir nas redes procura no Facebook no Instagram ou no Twitter por Leonardo Marçon lá a gente mostra um pouquinho do trabalho que a gente faz tanto contigo lá no Fórmula Grum quanto para o F1 Mania turma do Vitor Beto e também para as plataformas digitais da revista Racing então mais uma vez procura por Leonardo Marçon no Facebook no Instagram e no Twitter a gente conversa bastante por lá é a gente também está como Fórmula Grum lá no Instagram no Twitter no Facebook e obviamente no canal no Youtube youtube.com barra Fórmula Grum se você ainda não é inscrito vai lá e se inscreve porque tem muita coisa legal sobre automobilismo para você acompanhar e eu acompanho também a Agenda da Velocidade toda semana porque é o nosso guia a nossa bíblia sobre os pilotos brasileiros que estão competindo no mundo afora Felipe amém brincadeira quem sou eu para contestar essa palavra você diria brincadeira mas para quem não entendeu a Agenda da Velocidade é um post que eu faço no meu site no World of Motorsport toda quinta-feira eu coloco os horários que vai acontecer as provas do fim de semana também dos treinos livres e das classificações coloco onde assistir cada uma dessas corridas e depois conforme as sessões de pista forem acontecendo ainda coloco ali um linkzinho para o PDF ou para o site oficial da categoria com o resultado então se você quer saber por exemplo onde o Kiko Porto terminou no treino livre em Mídio Ohio vai ter ali o link e qual foi a posição do Caio Collet na classificação da Fórmula 3 também vai ter um link lá e quem quiser me encontrar nas redes sociais só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter e no Instagram é isso aí a gente está lá nas redes sociais trocando muita ideia principalmente no Twitter a gente fala muito no Twitter nossa senhora mas a gente fala muito também no WhatsApp sim você pode encontrar Alexander Grunwald Leonardo Masson Felipe Giacomelli e uma galera muito legal mais de 100 pessoas no nosso grupo do WhatsApp Mundo Afora Fórmula 1 tem o link no Twitter do Fórmula 1 lá se você entrar no Twitter Fórmula 1 tem um tweet fixado com um link para você entrar lá no nosso grupo mas se você não tiver Twitter me chama no Instagram me chama lá no direct tipo o Grun me manda o link aí eu mando o link para você e você vai lá conversar com a gente é um papo de altíssimo nível e fim de semana aquilo ferve rapaz é um negócio de maluco é muita mensagem mas muita mensagem de altíssima qualidade porque o pessoal entende demais sobre o assunto é um orgulho imenso a gente ver tanta gente entendendo de automobilismo nesse nível além da Fórmula 1 não é automobilismo é muito mais que Fórmula 1 é um esporte super plural e felizmente a gente tem muito fã de automobilismo aqui no Brasil que entende muito do riscado bom eu fecho esse episódio convidando você a assinar o nosso feed de podcast aqui do F1 Mania porque de segunda a sexta Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem o F1 Mania em ponto com as principais notícias do esporte a motor e semanalmente tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre MotoGP o Universo das Duas Rodas um podcast que eu gosto muito também eu ouço todas as edições do Em Ponto todas as edições do Fugaz e evidentemente todas as edições do nosso querido Mundo Afora agradeço o Felipe agradeço o Léo por mais um episódio agradeço a você que ficou com a gente até aqui e semana que vem a gente está de volta aqui nesse mesmo feed um forte abraço e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri